Música 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 Hey guys, today I'm doing a video on my gaming on Elspit Now, I know this may seem estranho e tudo, mas esse é o meu primeiro time fazendo isso, ok, esse é o meu cara, esse é me um, meu nome é Nightmoon243 sim, eu não estou muito forte e tem, tipo, 3 meses que eu usei esse account um, eu não me engano, não, não oh, cara, essas outras coisas um, o que é isso? Powder, rainflower um grrr, o que é isso? Scale pieces, ok, eu posso fazer isso que eu posso fazer isso sim, 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 sim sim, sim, sim eu posso fazer isso, então, só para dizer deixa eu só um let's just say vamos mett pelo deixa eu de 2 oh, só 11 né 2, pertrobat, claro isso deixa eu de阿 um, material zent Cindy então eu vou fazer 200 eu tenho 200 aí, eu deixo que 300 para 300 tomar ạ Eu não acho que eu preciso fazer isso Então... Eu não quero que isso Ok Não quero que isso Não quero que isso Então... Porque você não precisa de isso Até se você tem um pet E eu fiz Mas eu não sei como é Oh, eu não sei o que é Oh, isso é o que é Ah, é o que é o que é? Ok, não é Esse é o meu stuff Eu não sei o que eu vou fazer Um... Well... That's me I can get myself called B Globo So I can get myself called B Globo Yeah, let me just do it myself And then I want B Wait... Ah, there we go I'm a Slug Lube But I don't want a Slug Lube I should try the moon Oh, yeah! I gotta do another quest Just double check out that other thing Oh, what's this? What's the ring thing? Hello? Can I see... Uh... Store... Ooh! I like this Um... Oh, bye Yes I already got that And that And that And that So... Um... New pocket New backpack In between Ooh! Bye! Warming Dagger Bye! Okay! Let's have a look how I've done Wait, let's have a look I don't have that! I hate it how much it costs though Like just to have one thing Um... Ooh! Go back here Ooh, I look cool now And necklace There we go That should stop me from dying So many times Where does this go? Ooh! My tail! I like my tail there I don't wanna get rid of that Ta-da! Yay! Okay I hate this side Okay Um... Urgh! There's not any people here Oh yeah If you see them with those Hey, hold on I'll show you Just a hint hint Um... Okay See how you got this Right? That That's from a special box But The rest Like this Here The two Vet armors They are from The store Same with that sword It's from the store Which I really hate And it drives me nuts People think they're all mighty and glory When they buy all this stuff As you can see Like For instance I should choose this person Your equipment See? Okay Sure Okay Can you see how Is it Like little white parts They're from quests That one I don't know where it's that from This one I have no idea where this person got all this stuff Wait what level is he? No no Of course You're at the highest level God It's ridiculous Um This is the quests I've been doing lately Um Which you can see Tons of quests I'm trying to get these Titty bear I'm getting teddy bear Aw shit Damn it Shit that one Okay Okay I wanna bring myself Ah hot computer Okay Um What I wanna do is Is try and balance you on my stomach So I can See how many Think how Look how many monsters I have to fight I'm worried Woah Oh Oh I'm gonna just hold it on my arm Ah It's not easy Cause I can't see what I'm doing Right now And it's very difficult Be back later